Maravilha galera, 6 de outubro, estamos aqui na praia da Maranduba, que dia incrível hein? Olá, sejam muito bem vindos ao portal Litoral Norte Hoje nós estamos aqui na praia da Maranduba, a incrível e paradisíaca praia da Maranduba Eu, Regiane de Camargo e... E eu galera, junto com vocês, trazendo aqui informações valiosas, você que ainda não me conhece, eu sou o Cristian Salles e a Rê aqui no portal Litoral Norte Sejam muito bem vindos, aqui nós damos dicas de trilhas, trilhas, praias, nós vamos conhecer mais de 100 praias, só as praias catalogadas tem mais de 100 né? A gente tem bastante aí no canal, em torno de 40 que a gente já visitou mais ou menos né? Acesse o nosso conteúdo aí, ricas de passeio, de hospedagem, casa do Lázaro, incrível casa do Lázaro, vagas de emprego pra você que sonha em morar aqui nesse paraíso, notícias e muito mais Tenho certeza galera, que você, que vai ter esse acesso nesse conteúdo, você vai surpreender, porque nós vamos falar aqui de uma promoção que vai aqui atrair toda a sua família, seus amigos e quem você ama, sabe por quê? Nós estamos primeiramente aqui na praia da Maranduba, um dia mesmo dublado galera, fez aqui uma temperatura de quanto, Rê? Temperatura de 27 graus e sensação de 32 graus galera, em plena primavera Se você não viu, você pode visitar a nossa linha ao vivo aí, que você vai ver o que nós filmamos em uma hora Muita gente se divertindo, muita gente dentro d'água, a água está uma delícia Uma delícia, apesar do tempo estar anulado né? Subiu um pouco a maré agora, mas ela estava lá atrás né Rê? Mostra o céu, mostra o céu Olha aí galera, o céu aqui ó, pra quem não sabe aqui, nessa montanha tem ali, o Castelo dos Arautos Tem de frente, a ilha da Maranduba, ao lado esquerdo Primeiro aqui ó, passando, dá uma olhada no... Olha o navio dos piratas aí galera Olha o navio pirata com o famoso Jack Sparrow O que é isso? Olha pra você ir passear Que maravilha, você vai se sentir no Piratas do Caribe É galera Que incrível Então Vem pra Maranduba Aqui na Maranduba galera, tem diversas opções de diversão Uma delas é a Banana Boat Também tem um disco ali, que é o peão, chapéu mexicano pra quem conhece Também tem o sofá maluco, que você senta né Rê? Com a lancha e vai se divertir E a galera se divertiu aqui até agora Então nós estamos chegando aqui no finalzinho da tarde E o mar está avançando Rê, dá uma olhadinha aí Que delícia galera A água, apesar do clima estar assim meio nublado hoje A sensação é de 32 graus Que delícia Vem praia, muita praia Pra quem vai vir amanhã? Sexta-feira, hoje e amanhã, sabadão A galera está preocupada Porque teve gente no nosso ao vivo Que estava para 37 graus Ô louco Vai ser É, 30 Desculpa 37 graus Estou ficando doido 33 graus Mas eu acho que vai para 35 Geralmente De sensação De sensação Vai ser top Então galera O final de semana promete Promete galera Promete Vai estar aqui Aqui no canal a gente tem dicas de temperatura também Então você que está ligado com a gente Nós vamos falar da primeira promoção Que é Indicou 10 hóspedes na Casa do Lázaro Uma praia que está aqui 15 a 20 minutos aqui Você vai se divertir E ainda mais Se você indicar Reserva lá 10 reservas Você ganha um final de semana Na equipe A casa do Lázaro Ela fica apenas 250 metros Do paraíso da Praia do Lázaro Ela tem 3 suítes Ar-condicionado em todos os cômodos Piscina E ainda Mas queira A área gourmet linda demais Não acredito Para você curtir com a sua família 7 chuveiros E vale a pena Essa Para 15 pessoas Tenho certeza Essa promoção vai atrair muita gente Porque só de indicar A pessoa fechou E eu não vou pagar nada Uau galera E tem mais Não vai pagar nada Só com melança E se você reservar E chegar aqui Está tudo chovendo Uuuuh Chorei Não vou conseguir me divertir A casa do Lázaro Vai trazer uma condição especial Para você Você galera Trazendo todo mundo para cá É só promoção aqui Então Já valeu Deixa o seu joinha aí Se inscreva Ative o sininho Deixa o seu joinha Para que o Youtube Indique o nosso conteúdo Para você Ele entenda Que você gosta Do nosso conteúdo Fala de promoção Vamos de promoção Mais promoção É galera Porque se você veio para cá E não conseguiu se divertir Devido a chuva Porque pode acontecer Em Ubatuba A casa do Lázaro Vai te dar uma oportunidade De você fazer um replay Uau Só pagando 50% Do que você já pagou E escolher uma outra data Uau Você não perde Né Rê Sabe por quê? Porque na casa do Lázaro Você só ganha Só ganha galera Porque a diversão Top galera E vale a pena E portal litoral norte Aqui com você Praia de Maranduba Praia de Maranduba E praia grande Uma das praias mais Badaladas de Ubatuba Ela tem quantos km de extensão? Poxa Aqui tem 7 km de extensão Porque ela se une Com a Praia do Sapê E a Praia da Lagoinha Que é incrível Está aqui no lado sul Daqui de Maranduba Passando a primeira Praia de acesso É essa Vindo pela Rio Santos Caraguá E você vai chegar Nessa praia Chegando ali galera Nós estamos com a Ilha do Pontal Logo de frente Onde já é ali Ela aponta o final Da Praia do Sapê Que já começa a Lagoinha A praia também É importante frisar Que a Praia do Lázaro É a melhor praia Pra crianças e idosos Ela é muito famosa Galera Porque Não tem onda Não tem onda nenhuma Meu Deus Será que é verdade? Vamos deixar um card Vamos deixar um card Aqui pra galera ver Já tem vídeos aí Da Praia do Lázaro Pra você que acompanha O nosso canal O que é isso? A gente sempre posta vídeos Da Praia do Lázaro A incrível Paraxíaca Praia do Lázaro De águas cristalinas Você vê peixinhos Tartarugas Golfinhos Tem vídeos no canal Também E vale a pena Vale a pena É essa aí Então você que está Conhecendo a gente agora Chegou agora Não deixe de se inscrever Porque nós temos também Condições pra você Se hospedar Num apartamento Aqui em Maranduba E numa casa em Maranduba Pra até 10 pessoas Exatamente O apartamento é só Pra 5 pessoas Então Tá procurando um lugar Com segurança e tranquilidade Vem pra cá Emite golpes Doze Nove 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 Dezenove Dezenove Quinze Vale a pena Doze Doze Galera Vem pra cá Deus abençoe a todos Um forte abraço Ó Vamos falar da Praia de Maranduba Pra quem não conhece A Praia de Maranduba Ela tem uma ótima Infraestrutura Quiosque Chuveirão Tem comida à vontade Banheiros E diversão garantida Vale a pena Galera E assim por diante Beijão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 galera Eita Maranduba Top demais É gostoso estar aqui Vem pra cá Ubatuba te espera O lugar certo Mais de 100 praias Pra vocês Galera Uma diferente da outra Tchau 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 Tchau